Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é 5 de outubro de 2019, em que a gente está no vídeo do canal Delícias da Angélica. Bom galera, está aqui a TV Cidade Online, que faz parte do jornal Cidade Online, muito bom, entra aí no canal deles na internet, vou deixar o link na descrição aqui da matéria, vocês podem também acessar o canal pela matéria, que eu vou deixar na descrição, né, se vocês entenderam. Enfim, e eles resolveram fazer uma entrevista, perguntando ao povo o que eles acham, né, dos políticos, essas coisas todas. Vamos saber o que eles descobriram? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, se não, justificações, vamos primeiro ao texto básico e depois ao vídeo. A voz do povo, justiça brasileira, sempre vai legislar em causa própria, critica cidadão. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Por isso, a TV do jornal Cidade Online foi até as ruas, sabendo o que as pessoas acham da classe política e das reformas que o governo federal está realizando. A professora Cláudia Mata está um pouco decepcionada com os parlamentares. A gente não pode viver sem a política, a democracia é essencial, mas ainda precisa melhorar. Muito, ressaltou. Essa é a fala dela, né? Também tem aqui, deixa eu ver... Já o jornalista Ivan Delisouza é a favor das reformas. Acho que o povo está com mais esperança nesse governo novo. Destacou. E você, o que acha da atual situação política do país, né? Bom, vamos aqui ao vídeo, vamos saber o que a galera fala. A senhora acha que deputados e senadores, eles votam pensando no povo ou nos próprios interesses? Boa pergunta. Olha, eu não posso generalizar, mas eu acredito que uma grande maioria vota pensando nos seus interesses, no interesse dos seus. A gente precisa de realmente alguém que pense no cidadão, naquele que precisa do serviço público em cada parte desse país. E eu acredito que... Não é que a gente diga que não possa melhorar, eu acredito que tem que melhorar. A gente não pode viver sem a política. Eu acho que a democracia é essencial. Agora que precisa melhorar, precisa melhorar muito. Você é a favor ou contra as reformas que o governo está fazendo e por quê? Eu sou a favor das reformas porque eu acho que agora o povo está... O povo está com um pouco mais de esperança nesse governo novo, né? Eu acho que o governo novo está dando um pouquinho mais de, assim... Esperança, na verdade, para o povo, né? Basicamente isso. Você acredita na justiça brasileira? Por quê? Eu não acredito. Porque eles sempre legislaram... Boa! E sempre vão legislar em causa própria. Tá aí, gente. A matéria. Vocês viram o que o cara fala no final, né? Parabéns ao pessoal da TV, do jornal Cidade Online. Muito boa essa. Gente, vocês viram no final o que o cara fala aí. Ela pergunta, você acredita na justiça, tal, tal? E ele, bem direto, não. Pá! Na puxa. Hoje, é esse sentimento que esse cidadão falou aí, é esse o sentimento de todo brasileiro. Você vê que quando fala nas reformas, ele fala que não, beleza, a gente, né, está se sentindo melhor, tá... Quer dizer, tem uma confiabilidade no governo Bolsonaro. Mas quando passa pra questão de parlamentares, senadores e justiça, aí a coisa muda de figura. O povo brasileiro, é que nem a menina falou, a primeira falou, não vamos generalizar. Existem pessoas dentro do Congresso que estão trabalhando pelo povo? Estão! Né? Não é à toa que nós estamos fazendo aí. Sempre que eu trago um nome, alguma coisa sobre um deputado, sobre um senador, eu falo pra vocês. Pessoal, anotem o nome do cara, né? Fulano tá fazendo uma coisa boa, fulano tá fazendo uma coisa ruim, né? Nós temos aí como exemplo o Marcelo Van Hatten, né? Aquele Felipe de Orleans e Bragança, é esse o nome dele, né? Que é o nome do príncipe lá, que eu esqueci, né? Mas acho que é esse o nome dele, né? Também. E outros e outros que estão aí, né? E também tem aqueles lá da pilantrofia, que estão enrolados até os cascos, né? Dentro de corrupção, que a gente também vai pra listinha dos esse não, esse não, esse não, né? Enfim, agora que esse é o sentimento do povo brasileiro. Acredita nas reformas do país, mas infelizmente não acreditam nos congressistas que estão lá, que podem aprovar ou não. Um grande exemplo, né, que acaba levando à falta de confiabilidade do cidadão, são fatos como, dentro da Câmara, o PT, o PSOL e Rede lá e o PCdoB, quando inventaram no finalzinho dos 45 minutos do segundo tempo, inventaram de querer colocar lá, dar o pitacozinho deles, esses pitacos deles, qual foi? Aumentar gastos. Quando você vê, a proposta da reforma é pra diminuir gastos, pra poder o Brasil se recuperar, eles foram lá no finalzinho da hora, dá um jeito de esticar os gastos. Aí você leva pra o Senado, você chega no Senado, o que os caras fazem? Dão outra derrubada de novo. Aumentam, diminuem a economia, aumenta o gasto da reforma da Previdência. Quer dizer, você vê que é difícil você ter confiabilidade nesse pessoal, né? Porque, caramba, seria surpresa se chegasse no Congresso e o Congresso mexesse no texto pra economizar mais do que já tava economizando. Isso seria surpresa. Agora, por que que não acontece isso? Porque é assim, eles falam nos direitos dos povos, eles falam, ah, porque os governos só dão dinheiro pra rico, pros povos, mas na hora, na hora deles mostrarem que são, né, de fazer a coisa direito, aí eles não fazem. Por quê? Porque os pobres, pra eles, precisam continuar pagando a conta, pra eles, ricos, continuarem vivendo na BNES, e eles não querem abrir mão dos privilégios que eles têm. Então, quando você pega a reforma e vê lá o que foi desidratado, você vai perceber que a maioria dos pontos é pra beneficiar eles mesmos, não o povo brasileiro, né? E aí, então, quer dizer, traz essa desacredibilidade, traz essa incredulidade do povo em relação a eles. Ah, você pega a questão ali do último rapaz, quando ele fala no final que não acredita na justiça brasileira. Como é que você vai acreditar numa justiça brasileira aonde você tem ministros soltando bandido, aonde você tem ministros contra a maior operação de combate, de fato, à corrupção? Quer dizer, não tem como você ter credibilidade numa justiça que defende o criminoso e ataca aqueles que estão tentando limpar o país. Você pega as mensagens vazadas do The Intercept, Gilmar Mendes quer validar elas pra usar contra a Lava Jato, um absurdo que não tem tamanho. Tá longe da realidade dos fatos, mas o cara quer fazer acontecer. Como é que você pode ter fé num ministro que manda soltar um bandido e dar salvo conduto como Gilmar Mendes? Não dá. Como é que você pode ter credibilidade em ministros que manda invadir casas em nome de uma declaração como Alexandre de Moraes fez? Não tem como, gente. É inadmissível. Não tem como você ter essa confiabilidade nesse sistema. A questão das fake news do Dias Toffoli. Como é que você pode ter confiabilidade num judiciário onde um ministro cria ou inventa um inquérito pra trazer a censura ao país? Quer dizer, não tem como. Não tem como você olhar pra um judiciário nessa situação e dizer pô, eu tenho confiabilidade. Não tem. Ninguém tem. Você vê, por exemplo, o presidente da república criando ações aí pra ajudar o povo. Você vê juízes derrubando uma daqui, derrubando outra dali, tentando fazer... Quer dizer, tentando governar no lugar do presidente. Então como é que você pode ter uma confiabilidade nessa justiça? Não dá. Agora, o que a gente vê? A gente vê... Lembram da menina lá, né? Da menina que deu tiro no cara? Porque tava se defendendo. Pô, ela virou a criminosa. E como é que a gente pode... O que você pode esperar de uma justiça dessa? Né? Você vê, por exemplo, a questão do porte de armas aí pro cidadão de bem, né? Pô, os caras estão tentando limitar o máximo que podem. Quer dizer, pra eles você tem que continuar indefeso. Você não pode. Você sabe por que a esquerda não quer que você possua uma arma, gente? Pra não acontecer o que aconteceu em 64. Você sabe por que uma das barreiras que impediu a esquerda em tomar o Brasil em 64 é que o cidadão tava armado naquela época e aí eles não puderam tocar o... Quer dizer, tocaram, mas não tocaram o terror do jeito que eles queriam. Eles precisam desarmar a sociedade brasileira pra quê? Pra numa eventual tomada do país, né? Eles possam dominar o povo através do medo, da arma. Agora, se eles fizerem isso no local onde tá todo mundo armado, é chumbo pra todo lado. E nessa brincadeira eles é quem se lascam. Eles é quem se ferram. Então é por isso que eles não querem você armado. Mas você vê o Congresso lá barrando enquanto o cidadão de bem anda à vontade. Você vê... Olha o absurdo da coisa. Olha o absurdo da coisa. Você é cidadão de bem, não pode possuir uma arma. Se a polícia pegar você, é cana. Certo? É assim que a lei diz. É assim que funciona. Lei criada pela própria esquerda. Correto? Beleza. Agora, o Witzel é pressionado a toda hora até pela ONU porque deu a ordem do seguinte. Encontrou um bandido com um fuzil na mão, derruba. Aí já vem os mesmos que dizem que você não pode possuir um 38. Aí esses mesmos vêm e dizem que é uma troculência do Witzel que não pode fazer isso porque o cara tá com um fuzil na mão. O cara tem o direito. O cara é bandido, mas ele tem o direito de usar o fuzil. Você, cidadão de bem, não tem o direito de possuir uma pistolinha pra se defender. Então, como é que você pode ter algum tipo de confiabilidade num sistema de justiça desse? Não dá. E aí é por isso que a gente entende ações como a da moça, que ela diz, não generalismo, mas a maioria. Ela coloca aí, o outro fala bem das reformas, entende que, infelizmente, por conta do congresso que temos, é uma porcaria e fala, desacredita da justiça. Só pra gente fazer um comentário, voltando à questão da reforma, preste atenção no que vai acontecer no futuro, gente. Guardem o que tá acontecendo hoje, porque quando chegar nas eleições, que Deus abençoe que isso não aconteça, mas se a reforma da Previdência não atingir o seu objetivo, eles vão dizer assim, ó, hoje a reforma, como a Globo colocou, né, a conquista do Rodrigo Maia. Olha o absurdo que a Globo fez, disse que a conquista era do Rodrigo Maia lá na Câmara, né. Beleza. Hoje, eles dizem, né, que a reforma é prejudiciada, que é um peso, não sei o que, então, né, beleza. Se a reforma amanhã não der certo, que Deus abençoe que não aconteça isso, sabe o que eles vão dizer? A reforma do governo Bolsonaro não funcionou. Só que é preciso você lembrar hoje, que a reforma que o governo Bolsonaro mandou pra Câmara foi desidratada, foi despedaçada, desmiuçada, hoje não é mais 100%, hoje pode-se dizer que é 80% da reforma do Bolsonaro, né, do Paulo Guedes. O restante, eles conseguiram extraviar, né, então, se ela não der certo amanhã, não foi o atual presidente, não o ministro Paulo Guedes, foi os parlamentares que destroçaram ela, né, e provavelmente fazendo isso até com o objetivo mesmo de chegar lá na frente poderem ter o que acusar o atual governo. Afinal de contas, eles vivem pela política, não pelo povo. Canal Brasil Notícias. Tá aí, gente. E aí, Obrigado.